No dia 15 de abril é comemorado o Dia Nacional da Conservação do Solo e a EMATER vem realizando um trabalho importante de manejo do solo e da água nas propriedades. Nós fomos até Rio Pardo para conhecer um trabalho de terraceamento que gerou bons resultados na produção. Para os grãos chegarem até aqui na mão do produtor, é preciso antes percorrer um longo caminho. A nossa história começou há 40 anos atrás, já em um bom tempo. A gente, eu vim de, na verdade eu sou natural de espumoso, e aí eu vim para Rio Pardo para Plata Soja. E aí a gente começou, primeiro assim, a área arrendada, né? Arrendamos uma área ali de 70 hectares e aí começamos a plantar nessa área arrendada e depois a gente foi aumentando, aumentando as áreas e comecemos a comprar uns pedacinhos também, né? Que hoje a gente já tem uma área bem interessante, área própria. Mais da metade da lavoura eu já faço com área própria, né? Para produzir alimentos, o produtor precisa, antes de tudo, cuidar do solo. Foi o que fizeram o seu Carlos e o Luiz Felipe, produtores no município de Rio Pardo. Nessa área de 50 hectares, destinada ao cultivo de soja, foi realizado um trabalho de conservação de solo em 2018. Esse trabalho aqui na propriedade do Luiz Felipe e do Carlos surgiu num diálogo entre produtor e emater com o intuito de a gente reduzir os problemas causados pela erosão que as fortes chuvas causam nas lavouras, né? Então, naquele momento, a gente assumiu o desafio de vir aqui, trabalhar nessa propriedade, um manejo de terraceamento, com o intuito, então, da gente melhorar o manejo e conservação do solo e da água aqui nessa lavoura. É importante a gente destacar que o manejo de conservação de solo, ele envolve um conjunto de práticas que devem ser trabalhadas e não apenas práticas individuais, né? Claro que a gente trabalhar aqui o manejo de terraceamento, que nessa propriedade a gente fez o uso de terraceamento em base larga, que é um manejo de terraço que a gente tem um melhor aproveitamento da área, né? Ou seja, o agricultor pode fazer o plantio das suas culturas em cima do terraço, então aproveita melhor a área da lavoura. Mas como o terraço base larga, a gente tem outros modelos de terraço, mas para essa propriedade a gente achou o mais adequado trabalhar com o terraceamento em base larga para ele fazer um melhor uso da sua área. Como eu falei, a gente tem que adotar essas práticas em conjunto. Claro que se nós trabalhássemos apenas o terraço aqui nessa propriedade, a gente reduziria muito o impacto da erosão na lavoura, né? Porque para a gente reduzir a erosão causada pelas chuvas, principalmente quando a gente tem volumes maiores de chuva, a gente colocar barreiras na lavoura, né? A gente vai reduzir, então, esse escoamento superficial da água e vai fazer com que ela ganhe menos velocidade, parando nos terraços, né? E assim não causando a erosão. Então aqui na propriedade do Carlos e do Luiz Felipe, além do manejo de terraceamento, a gente orientou a agricultora a fazer o plantio em nível, né? Ou seja, o plantio, então, das linhas, né? Eles acompanham o terraceamento, como a gente pode observar aqui. E aí cada linha de plantio, ela vai fazer o efeito de um pequeno terraço, porque a água chega nessa linha e também infiltra no solo. A gente também tem um trabalho aqui do plantio direto, né? Que envolve, então, um sistema de plantio com um envolvimento mínimo do solo, né? Com palhada. E aí essa palhada, ela traz condições da gente reduzir o impacto da gota da chuva, para também não causar erosão. E ao mesmo tempo, ele reduz também o impacto dos raios solares, né? Ou seja, a gente consegue manter uma melhor umidade superficial do solo. E isso é importante, principalmente para os períodos de déficit hídrico, né? Quando a gente tem as estiagens, falta de chuva. E aí, então, a gente tendo essa umidade na superfície do solo, as plantas têm uma condição melhor de se desenvolver, né? Então, é um conjunto de atividades que devem ser trabalhadas para a gente ter um melhor êxito na propriedade. O terraciamento traz melhores resultados para a lavoura, tanto em tempos de chuva, evitando a erosão, como em tempos de estiagem. Então, a gente pode, com certeza, dizer que os produtores que fazem o manejo de solo vão ter melhores resultados, por vários fatores. Principalmente em anos de estiagem, né? Porque a gente observa, por exemplo, em propriedades, onde a gente tem um trabalho de plantio direto, com a palhada, como eu já falei, a gente tem uma melhor umidade do solo. Mas, em ambientes como esse, onde a gente fez o trabalho do terraciamento, a gente faz com que essa água pare aqui no terrácio. Aqui é um terraço base larga, com gradiente de declividade zero, né? Então, é um terraço que está completamente em nível, né? Essa água, ela para no terraço e infiltra aqui nessa lavoura. Ou seja, infiltrando aqui nessa lavoura, ela vai ficar disponível para as plantas no período de falta de chuva. Então, ficando disponível para as plantas no período de falta de chuva, ela vai dar uma condição melhor de desenvolvimento dessa lavoura, quando nós não tivermos chuvas aqui nessa área. Então, tendo uma quantidade de água disponível maior, essa planta tem uma condição de se desenvolver melhor também. E esses terraços, né? Como a gente já falou, fazendo com que essa água pare, que infiltre nessa lavoura, além de trazer benefícios para a cultura que aqui está plantada, ele também traz um benefício geral, né? Porque a gente observa, agora nesses últimos anos, a gente teve um problema no Rio Grande do Sul das enchentes, né? Que são chuvas com um volume proviométrico muito grande que acontece em um curto período e elas acabam escoando para as sangas, para os riachos, né? E causam os alagamentos. Se a gente fizer um trabalho, então, de conservação de solo numa propriedade, como é o caso dessa aqui, com o uso dos terraços, a gente vai fazer com que essa água pare aqui nessa lavoura. E ela não vai escoar, então, para dentro de uma sanga, para dentro de um rio e acabar, então, gerando os alagamentos. Ela vai infiltrar aqui nesse local, né? E aí, infiltrando nesse local, como eu falei, fica disponível para a planta e, ao mesmo tempo, ele mantém a perenidade das nossas nascentes. Porque a gente observou no período da estiagem, que o Rio Grande do Sul também passou nesses últimos anos, que muitas das nossas vertentes, das nossas sangas, né? Elas acabaram secando. Por que elas secaram? Porque a gente tem um problema muito grande de infiltração de água no solo. A gente tem muito... Muitas vezes, né? O manejo que é adotado nas propriedades, ele não permite com que essa água infiltre aqui. Ela acaba escoando e vai embora. Então, a gente perde essa água. Isso é um desafio hoje, não só para o produtor, mas para os técnicos, para as entidades de pesquisa, né? A gente trabalhar manejos para, eu costumo dizer, deixar a água que cai aqui e ficar aqui. Um trabalho contínuo que traz resultados a longo prazo. Sim, é um trabalho de longo prazo. Muitas vezes, o retorno não é imediato, né? É um retorno também de longo prazo, mas os benefícios são grandes. A partir do momento que a gente começar um trabalho de reestruturação do solo em uma propriedade, a gente só tem que avançar a partir dali. Então, aqui a gente começou o trabalho de terraceamento em 2018, né? Que foi uma das práticas que a gente trouxe para essa propriedade, mas os agricultores aqui, o Carlos e o Luiz Felipe, eles já trabalhavam as técnicas de plantio direto, né? Só que, como a gente já falou, muitas vezes, só algumas técnicas isoladas, elas não trazem aquele êxito total, né? Por mais que a gente tenha o plantio direto em uma propriedade, com uma palhada, né? E é o revolvimento mínimo do solo, em áreas que a gente tenha uma maior declividade, com volumes muito grandes de chuva, vai causar erosão também. Então, a gente precisa colocar barreiras, né? E aí são os chamados manejos mecânicos aqui, que a gente faz o trabalho de terraceamento para ajudar, então, a diminuir esse impacto da erosão. E aí é um trabalho que segue, porque a partir do momento que a gente colocou o terraço, o produtor segue com o manejo do plantio direto, o plantio em linha, a gente vai observando uma melhora nas condições físico, químico e biológicas do solo, né? Porque se utiliza aqui também rotações de cultura, né? O agricultor, ele faz esse trabalho do plantio da soja no verão, depois, no inverno, ele trabalha plantas de cobertura, né? Em alguns anos, em outros, ele faz o cultivo do trigo, que após a colheita, então, a palhada também fica aqui. Então, esse solo, ele não fica descoberto. Com essa quantidade de material orgânico que a gente tem na superfície, a tendência do solo é melhorar, nas condições físico, químico e biológicas. E assim, a gente vai trazendo uma melhor condição futura de produção para essa lavoura. E a gente consegue observar isso nas nossas culturas, né? Os resultados comprovam que cuidar do maior patrimônio do produtor vale a pena. Cuidar do solo é o nosso principal objetivo, né? Que não adianta a gente ter um solo degradado que a gente não vai conseguir ter o aproveitamento dos insumos, que hoje em dia o custo de produção é alto, né? Então, a gente tem que ter um melhor aproveitamento dos insumos para ter, tirar o melhor retorno possível. Tendo terraço e fazendo o manejo de plantio direto, né? A gente acaba conservando a palhada e aumenta a matéria orgânica, né? E aumenta a CTC do solo. Tudo isso contribui para o manejo de uma produtividade melhor, né? Do investimento, né? Muitas vezes a gente observa os agricultores, eles utilizam as melhores sementes, né? As melhores variedades, os melhores insumos, utilizam maquinários de última geração e acabam esquecendo de fazer o básico, que é trabalhar o solo, que é a base de tudo, né? Onde as plantas se desenvolvem. E muitas vezes esse manejo do solo, ele vai envolver um custo baixo, né? De recursos e pode talvez trazer melhores resultados do que todas aquelas outras tecnologias que ele está adotando. O solo é o maior patrimônio do produtor, né? E faz toda a diferença cuidar desse patrimônio. Com certeza, com certeza. Ele fazer esse manejo de conservação do solo aqui na propriedade só vai trazer bons resultados e bons frutos.